Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar, quando eu me encontrar. Eu quero assistir o sol nascer, nas armas do dia ocorrer, ouvir os cálculos cantar, eu quero nascer, eu quero viver. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Lúcio Duval Sina Lúcio Duval Lúcio Duval